Vamos conversar com as meninas aqui, a Dora C, sofá bonita, cheia de gente. Tudo bem, gente? Boa tarde para todas. Bem-vindas. Muito obrigada por terem vindo. Vou começar falando do estágio com a Dani. Porque é o seguinte, por que é tão importante estagiar, Daniela, por que é tão importante um jovem ter esse período de aprendizado já vivendo dentro de uma empresa? O estágio é destinado a alunos do ensino médio, técnico e nível superior. E ele possibilita não somente, Miriam, o aprendizado técnico, de colocar em prática o seu conteúdo teórico, mas principalmente as vivências comportamentais. O fato da questão da hierarquia, do trabalho em equipe. É fundamental hoje, sem dúvida nenhuma, nesse momento de mercado de trabalho que nós estamos vivenciando, começar cada vez mais cedo. Então é um diferencial você vivenciar essas possibilidades e, consequentemente, mais tarde você vai dar um direcionamento para a sua carreira, o que realmente você gostaria de estar atuando. Entendi. E você acha que os jovens de hoje, você que tem aí uma vivência de pertinho com eles, eles estão querendo pôr a mão na massa? Eles estão querendo estagiar? Ou é uma juventude, talvez, diferente da nossa, né? Que já quer entrar numa empresa ganhando bem, que já quer se preparar primeiro para depois entrar com tudo? Ou eles, ou ainda tem jovens que gostam do estágio, às vezes são melhores aprendizes, depois viram estagiários e aí vai para frente? Se não gostassem, nós não teríamos hoje, em Rio Preto e toda a região, mais de 9 mil estagiários contratados. Que beleza. Em estado de colocação nesse momento. Em contrapartida, tudo que você pontuou realmente é uma realidade, né? O mundo mudou, as tendências hoje são outras, a gente nota profundamente que aquele comprometimento, aquele apego e aquela dedicação que se tinha, como antigamente nas nossas gerações, não é mais a mesma. Mas em contrapartida tem muita gente boa esperando uma oportunidade. E é importante que esse candidato esteja antenado e realmente inicie essas experiências. Não basta o querer, basta a iniciativa, basta o seu propósito inicial. Não é? Todo mundo me pergunta, nossa, Mirna, como é que eu faço para ser apresentadora de televisão, né? Ninguém viu que há 20 anos eu trabalhei de graça. Não é verdade, gente? Ninguém viu que eu entrei numa TV para simplesmente puxar cabo, né? Ser auxiliar dos câmeras, só para estar dentro de um ambiente da TV, né? Ninguém me deu a oportunidade de estágio. Eu fui lá e fui conseguindo aos pouquinhos, né? Isso às vezes eu acho que falta também, né? No jovem, ir atrás, procurar, ser mais proativo e tudo mais. Porque isso é valorizado pela empresa. Eu costumo dizer que é eu, LTDA. É o meu planejamento, é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional se iniciando. Qualquer que seja, Mirna, o seu aprendizado nesse momento vai valer de alguma coisa futuramente. Então, é muito importante que esse momento, de fato, se codifique a partir do momento que ele está estudando o ensino médio, técnico ou nível superior. É colocar a mão na massa, de fato. E mostrar, mostrar, mostrar que você não precisa saber, que você não vai saber, que você está lá para aprender. Mas, ao mesmo tempo, saber que você é uma pessoa disposta a fazer o que a empresa precisa. Isso aí é o sonho, né? De qualquer estagiário, a contratação, né? Fazer um bom trabalho ali para contratar. Ô, Dani, ali na matéria a gente viu que um dos estagiários disse que não tem que se importar tanto inicialmente com o salário. E sim com as possibilidades de aprendizado dentro daquela empresa, é isso? Estágio de investimento. Investimento inicial, investimento de carreira, principalmente de aprendizado. Todos os estágios são remunerados. É lógico que o fato de você ter uma remuneração vai te dar o poder de compra, vai te dar o poder de continuar estudando. Mas, em contrapartida, a experiência nesse momento é extremamente essencial. Muito bem, né, gente? Tem que pensar nisso, tá? E, olha, aí você tem um curso bacana, você tem um bom... você é extrovertido, você tem qualidades ótimas para aquela empresa, mas na hora que você vai colocar no currículo, você não consegue colocar, você não consegue deixar tudo isso claro, né? Ligia, o currículo, ele também evoluiu, porque na minha época o currículo era de um jeito, hoje em dia parece que ele é de outro, né? Como deixar esse currículo atraente e verdadeiro? É, exato. Evoluiu bastante, várias coisas que tinham no currículo anteriormente. Não fazia um quadro de evolução das coisas do currículo. É, hoje não se tem mais. Antigamente usava-se até capa em currículo, né? Verdade, né? Aquela pastinha L. Isso. Currículo em vitais. Aí abre, né? Exatamente. Era um livro. Hoje não tem mais nada disso, né? Eu até comparo que, assim, a gente precisa se colocar no lugar do entrevistador, né? Ele recebe um monte de currículo. Então, você tem que fazer de tudo pra que o teu currículo chame a atenção dele, pra que desperte o interesse dele querer te conhecer. Então, pra isso ele tem que estar bem objetivo, bem atrativo, pra que você tenha oportunidade de uma entrevista. Perfeito. Quem não tem uma certa habilidade com a tecnologia e prefere pedir pra imprimir esse currículo e realmente sair de porta em porta entregando nas empresas. E se você acha que no dia de hoje ainda é válido, ou hoje em dia o negócio se transformou muito no virtual e as empresas preferem receber isso por e-mail? Olha, eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, a fila da consultoria era gigantesca. Hoje isso não existe mais. Uma pessoa ou outra, mais operacional, com menos instrução, que acaba levando o currículo pessoalmente. Então, hoje ou é cadastro no site, então todas as empresas, todas as consultorias acabam tendo um sistema de recebimento de currículo por site ou o e-mail. Então, a pessoa envia o currículo através do e-mail. Muito mais fácil. E tudo isso é garantido, né? A empresa vai receber bonitinho. A pessoa pode confiar naquele caminho que o site está proporcionando, certo? O site é até melhor, Mira, porque o currículo, você manda ele por e-mail, existe a possibilidade de só uma pessoa receber aquele currículo e ele se perder. Sim. O site não. A partir do momento que você fizer o cadastro no site da empresa, da consultoria, ele fica lá durante anos e é só você atualizar.